Seu Agenor é mão fechada desde moleque. Pra não ter que comprar outro carro, anda até hoje de calhambeque. Em vez de ventilador, ele usa um leque. Não gasta nem suor. No futebol, joga de beque. Um dia foi às compras e levou o talão de cheque. O pessoal estranhou. Que isso, seu Agenor tá de pileque? Nada disso, eu vou aproveitar as ofertas do Bistec.